E aí pessoal, pode acontecer uma área, uma questão de problemas com idade. É um problema do primeiro grau, né? Um pai tem 55 anos, seus filhos tem 9, 11, 13 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será igual a soma das idades dos filhos? Beleza. Aí você vai pegar lá, tranquilamente, vai botar aqui um pai que tem 55 anos. Aí você pode botar aqui o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Aí você pegou e com isso que o filho 1 tem 9, o filho 2 tem 11, o filho 3 tem 13. Quando ele falou pra mim, daqui a quantos anos, daqui a quantos anos é tempo futuro. Então eles vão ficar mais velhos, eu vou ter que somar uma quantidade de anos que eu quero descobrir. Então, o pai vai ter 55 mais X, esse aqui vai ter 9 mais X, esse vai ter 11 mais X, e esse vai ter 13 mais X. Então ele falou pra mim, daqui a quantos anos, a idade do pai, que vai ser 55 mais X, será igual à soma das idades dos filhos? Fez isso com a tua questão. Aí você pegou lá, repetiu aqui o 55 mais X, aí somou. 9 mais 11 são 20, mais 13 são 33. 33 mais 3X, beleza. Aí você vai organizar agora pra achar o X, né? Aí você resolveu segurar o 55 e passar o 33 pra cá, menos 33. Aqui você manteve o 3X e passou o X pra lá. Ou seja, você obteve 22 igual a 2X. 2X, ou seja, X é igual a 22 sobre 2, ou seja, X é igual a 11 anos. Ou seja, daqui a 11 anos, a idade do pai vai ser igual à soma das idades dos três filhos. Você pode em casa tirar a prova real. Tipo, o pai vai ter... Vamos tirar aqui, ó, o pai. O pai daqui a 11 anos, ele vai estar com 66. E 6 é a idade do pai. Será que a idade do pai vai ser igual à soma das idades dos filhos? Vou tirar a prova aqui, ó. Ó, 11 mais 9 vai dar 20. 11 mais 11 vai dar 22. 11 mais 13 vai dar 24. Ou seja, a idade do pai será igual à soma das idades dos filhos. 4 com 2, 6. E aqui dá 6, ou seja, realmente, tá? A prova real tirada, né? Letra B. Forte abraço, até a próxima.